Maurício Santos, o repórter do futuro, saudosista e atual do futebol de todos os tempos. Olá amigos do canal esportivo da MRP, Maurício Santos, garotinho, estamos voltando, estamos voltando, estamos voltando, só rateramente, meu garoto, e aqui em caráter especial, nesta data, garotinho, dia 10 do 10 do ano 2023, o blog e o canal esportivo da MRP vêm homenagear nada mais, nada menos de que o maior track do futebol cearense na década de 70 e 80, assim que eu batizei o Assis Paraíba, o Pelé do Nordeste dos anos 70 e dos anos 80, meu garoto, que é, meu outro é, hoje é aniversário da fera, completando mais uma primavera, meu camisa 10, está na minha seleção do Ceará de todos os tempos e também na minha seleção do Fortaleza Esporte Clube de todos os tempos, essa figura, esse cara, esse cara que é sensacional, uma simplicidade, uma humildade em pessoa, Assis Paraíba, o Pelé dos anos 70, o Pelé do Nordeste dos anos 70 e dos anos 80, é, completando mais uma primavera, e o canal e o blog esportivo da MRP vêm homenagear essa fera com o que é, é, garotinho, com gols, gols, cara, garotinho, gols, que o Paraíba, garotinho, é, fez emocionar tanto os torcedores do Ceará na década de 80 e também como os torcedores do Fortaleza nos anos 80, aqui vou trazer duas delícias, duas raridades, abrindo o baú da MRP na voz do melhor gol do Norte e Nordeste desse país, estou falando de quem? Gomes Farias, garotinho, gols de Paraíba com a camisa alvinegra, gol do Paraíba com a camisa alvinegra, no ano que ele foi campeão cearense pelo Ceará em 1984, e também gol do Paraíba com a camisa do Fortaleza, a qual ele foi campeão cearense em 1982, tem posta? Cara, morre, estou aqui, tem tudo, tem gols, tem posta, tem DVD, tem tudo aqui no canal esportivo da MRP, MRP, macho velho, desse amigo que você fala, Maurício Santos, estou voltando, estou voltando, garotinho, estou voltando, com a conta toda, amém, 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 macho velho. É, o craque do passado aqui no canal esportivo da MRP, quem quiser também dar um mergulho no nosso blog esportivo, é só colocar aí na internet aí, o Mal Retroposto, lá tem toda a entrevista que fizemos com o Paraíba alguns anos atrás, e se Deus quiser, esse ano, próximo ano, se Deus quiser, a gente vai tentar fazer uma nova com o Paraíba, no vídeo, trazer no Paraíba, para os mais novos conhecer quem foi essa fera, o Pelé do Nordeste, nos anos 70 e dos anos 80, Assis, Paraíba, craque, cracaço, com passagem, Portilha Dense do Piauí, Esporte Recife, é ídolo no Esporte Recife, Fortaleza, Ceará e outros times. É aí, garotinho, eu vou deixar o Paraíba depois, quando estiver aqui conosco, verbalizar, vamos extrair toda a sua trajetória no futebol, no vídeo, no canal, mas só pode ser aqui, no canal esportivo da MRP, meu garoto. Então, está aí, para você, torcedor do Ceará, todo Fortaleza, matar a saudade com os gols do Paraíba. Gol pelo Fortaleza contra o Ferroviário e gol contra o time do Guarani de Sombra na final do Campeonato Cearense. Paraíba, campeão cearense pelo Ceará, 8-4, está aí o Posta, e campeão cearense pelo Fortaleza, 82. Está aí o gol, e está aí o Posta, com essa fera, o Pelé, do Nordeste, dos anos 70 e 80. Assis Paraíba, parabéns, meu amigo, saúde, paz, e que essa data de hoje, o dia 10 do 10, se prolongue por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, meu camisa 10, meu ídolo, o meu craque, o jogador que, repito, da minha seleção do Ceará de todos os tempos, e da minha seleção do Fortaleza, Fortaleza, de todos os tempos, garotinho, garotinho, e galera, estamos voltando. Em breve as nossas lives estarão de volta na telinha da MRP, não é, Freire? Amém, amém, amém. Tim, me macho! O Caleta, está mais do que um gol, é um golaço sem S, com a Seguro! Gol do time macho, parou o Djalma, é Farias, rebate, rebate, o Jorge Henrique rebateu, a bola sobrou, limpinha para o Assis Paraíba, que bate pronto, uma bomba no canto esquerdo de Helio, sem apelação, é o segundo gol do Leão, agora, Fortaleza 2, Ferroviário 1. Escapole o gol, o time do coração do novo gol, na ponta direita, com o catinho, desceu na direita, para lá, para lá, para lá, tentou passar, conseguiu, na grande área e agora tem o primeiro gol, paraíba, gol, e paraíba, e paraíba, homem da camisa, 10, entrou juntamente com o gol do Maçanheira, que tocou por último da bola, foi lá, e bola, agora ali, valeu, a descida do catinho, até na ponta direita, foi realmente fulminante em cima do lateral esquerdo, Edson, que é o Zin, no toque de bola, no levantamento não, mas a meia altura, a tranquilidade, a categoria do Assis Paraíba, pode pagar ingresso, de bola.